Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fê Fux, pedindo licença pra entrar na sua casa mais uma vez pra gente continuar a falar sobre Football Manager 2021. No vídeo de hoje eu começo uma série muito legal, que vai ser um quadro, espero que fixo aqui no canal, de um novo save que a gente tá fazendo ao vivo lá na Twitch todos os dias às 19h. Vai aparecer aqui, ó, tá? O que que tá rolando? Vou explicar pra vocês. Eu, no FM20, aquele save que a gente fez com o Afogados da Engazeira, cara, foi um save muito hardcore, velho. Foi um save muito deep, muito, 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 muito. E cansou, assim, deu uma cansada, porque a gente estudou muito o jogo, a gente trabalhou muito em cima do jogo, foram quase mil horas de save do Afogados. Foi um bagulho intenso, assim, muito, muito, muito intenso. E aí no FM21 eu tava com um pouco de dificuldade de conseguir me pegar um save pra me prender. Falei, cara, eu não quero de novo ficar, tipo, seis meses num save, assim, eu queria fazer alguma coisa diferente. Foi aí que a gente teve uma ideia. Pra quem acompanha as nossas lives na Twitch, sabe que a gente sempre fala Fê Fux on Fire, né? O que que é o Fê Fux on Fire? Fê Fux on Fire é o nosso lema, né? Fê Fux pra cima, Fê Fux hypado. Porque nasceu esse bordão, esse termo, vamos dizer assim, por conta da torcida da Irlanda do Norte e do Egan, por conta do jogador Will Grigg. Então tem aquela música, Will Grigg's on Fire, né? You're the face is terrified, parará. Que é a música da gala, né? A música original se chama Freed From Desire. Vou colocar aqui também pra vocês, caso alguém queira saber. Então a gente tem, eu adaptei na nossa live lá na Twitch, pra Fê Fux on Fire. Então toda vez que a gente abre live, a gente canta essa música e faz uma palhaçada, solta o sinalizador no chat, faz um salseiro desgraçado. E aí o que acontece é o seguinte, eu resolvi criar uma equipe chamada Fê Fux on Fire FC. Nessa equipe, eu criei essa equipe no editor, tá? Foram 32 vagas que os 32 primeiros inscritos do canal da Twitch resgataram o espaço, mandaram a foto pra mim e eu coloquei todo mundo dentro do jogo. Criei uma equipe muito rica, criei uma equipe muito top, criei uma equipe muito forte e o objetivo é ser campeão do mundo. Nós estamos começando na quarta divisão do Campeonato Paulista e na série pré-regional com o patch do Mundi Up. Então eu queria agradecer também ao Lohan por ter disponibilizado pra gente aí o patch, né? A disponibilização, a atualização do Brasil Mundi Up. Então esse save, se vocês quiserem assistir as partidas na íntegra, acompanhar, tal, periri, pororó, vocês vão ter que ir lá na Twitch, tá? Todo dia, 7 horas da noite, tem Fê Fux on Fire lá na Twitch. Aqui no YouTube, eu pretendo trazer vídeos diários mostrando pra vocês um resumo do que já rolou até o momento. Então no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um resumo do que já rolou até hoje, né? Amanhã eu vou trazer o vídeo com o que rolou na live de hoje, que vai ser ainda mais tarde. Agora são 10h50 da manhã. Então eu vou gravar isso. Hoje à noite tem live, 7 horas da noite. Então no vídeo de amanhã vocês provavelmente vão ver o resumo da live que vai acontecer ainda hoje, tá bom? Mas se você quiser participar, se você quiser estar dentro do jogo, se você quiser mandar a sua foto, porque vai ter categoria de base, a gente vai fazer um negócio legal, você vai ter que acompanhar lá na Twitch. O link vai estar aqui, como vocês já estão carecas de saber. Twitch.tv barra Fê Fux, todo dia às 7 horas da noite. Vocês vão poder lá acompanhar, beleza? Aqui no YouTube eu vou trazer pra vocês um resumo pra quem não consegue acompanhar ao vivo, beleza? Vamos lá então dar uma olhadinha no plantel e dar uma olhadinha nos nossos resultados até aqui, que estão filé, vem. Bom, nosso plantel, tá? A gente tá com um plantel muito forte, muito forte. Eu vou expor mesmo todos os meus inscritos, tô nem aí, velho. Então a gente tem um plantel muito forte, então a gente tem o Amadeu que joga nas duas laterais, nas duas meias, um monstro. Cara, o time é muito bom, não tá dando graça, a verdade é. E a ideia era essa, era ser um save casual. Eu quero pôr os caras pra jogar, quero narrar, quero pôr efeito sonoro, quero tirar sarro dos caras que perdem gol. Eu não quero ter que ficar, assim, preso na questão aos pormenores táticos do FM. Esse save não vai ser pra isso, tá? Se você quer uma coisa mais casual, mais descontraída, mais leve, você vai curtir demais esse save, tá bom? Eu até fiz aqui o logo, o Fê Fux on Fire, da Twitch, tá escrito aqui Twitch e tal, etc, bem legal. Bom, Amadeu, Batatinha, Breno, Cleo, o Cruel, tá fazendo gol pra caralho esse aqui, nossa, absurdo, velho. Diego também, chuta, chuta, volantaço, bate muito de fora da área. Todo mundo eu fiz com 17 anos e com potencial máximo, com 150 de capacidade, os caras são tudo umas bestas enjauladas, tá? É, 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 é Vertudo, um monstro sagrado com a camisa do Afogados da Engazeira que ele ganhou no sorteio que a gente fez no FM20. Inscrito do canal há muito tempo, um dos meus moderadores, lindo, maravilhoso, te amo. Furrubo também é mod lá do canal, nós subi há 556 milhões de anos. É, Gabriel Contó, ah, mandou aqui um, a foto do, do Tony Hawking, velho, desbloqueei aqui o Bobby Bernie Christie, mano. Mas tá valendo. Godi, lateral e zagueiro também joga muito. Proença, artilheiro da temporada até agora, hein, vou mostrar pra vocês daqui a pouco como tá. monstro. Gil Gabardo, lindo também, meu moderador, que eu amo muito. Muito obrigado, Gil, você é incrível. Henrique Gouveia, ó, tem pose de jogador, cara, os caras, eu gosto, porque os caras já estão metendo a pose, a pose de atleta mesmo, velho, tá da hora. Hotzera, esse aqui, velho, esse aqui é o Parangolé, tá ligado? Lepo-lepo, que beleza, hein, velho. É uma mistura do Naldo Benico, Léo do Parangolé, velho. Godzagueiro também, jogando muito. Hugo Tecelão, na um monstro, um mito, uma besta enjaulada cheia de ódio. É o nosso goleiro titular e ainda por cima é o nome do nosso estádio no save. Estádio é o professor Hugo Tecelão. Foda demais, velho. O Gostoso, é o outro Hugo, incrível, lindo, fantástico. Igor Ferreira, bonito, hein, cara de bombeiro, gosto. Leozinho também, mod do canal, lindo, maravilhoso, Leozinho, camisa do RB Braga aqui, ó, do Massa Bruta. Lelê, não botei foto da Lelê, Letilts. Quem não segue na Twitch, siga, hein, twitch.tv barra Letilts. Eu vou deixar o link em algum lugar na descrição aí, velho. Monstra também, faz gol demais, gol de tudo quanto é jeito. A única moça do nosso time. Assumidamente, né, mulher, né, porque tem os tem os caras aí também que... Leozinho, olha lá, que isso, hein, que beleza, tá feliz demais, gostei, mano, é isso. Luan, parece que ele não tem os dedos, né, na mão, mas ele tem sim, tá, bom zagueiro também, jogando muito, hein, e fazendo gol pra caramba de cabeça aqui, ó, quatro gols já, em sete jogos. Luciano Almeida, vou pôr a foto, não botei ainda, mas o Lu, ele mora em Madrid, atleticano roxo, mandou foto com a faixa do galo, a gente vai colocar, joga demais também. Matheus Arifa, olha lá, cruzeirense, hein, tá como, será que tá feliz? Não, joga muito. Thiago Melato, é o Melatim, olha na Twitch, monstro, lindo, maravilhoso, incrível, olha lá, que legal. O Mizzed, a foto dele não tá puxando, não sei porquê, mas também tá fazendo gol a rodo. Incrível, joga muito o Mizzed. Moreno vai mandar a foto pra mim, também não mandou, Moreno é dono de um canal de React aqui no YouTube com mais de milhões de seguidores, React Brasil. E na Twitch também, é twitch.tv barra Moreno, também faz live, segue ele lá. Muniz, é meu mod mais velho, cara, o Muniz, ele tá comigo no canal desde 2018. Firme, Muniz mora em Toronto, no Canadá, um lindo, um beijo no seu coração, Munizudo. Obin, Ah, velho, cara, caramba, cara, cara, ô, velho. O maluco meteu um, meteu um, um, uma bandana do chiclete aqui, velho. Curti, velho. É isso. Pedrudo, Lusitano, torcedor da portuguesa, embaçado, hein. Joga demais, meu Pedrudo, também. Diz que se arrependeu de fazer um meia, porque não participa. Joga muito pelas pontas, o time, ele tá meio chateado. Perudo, o melhor removedor de fundo, de foto da história do mundo, velho. Monstro demais, é meu mod também, lindo, incrível. Ó, lá do lado, às vezes no nosso vídeo vai aparecer, tá? Um QR Code, pra você mandar um PicPay pro FFux, se você achar que você tem que contribuir com o nosso trabalho, tá? Pra quem sabe, a maioria sabe, eu larguei 12 anos do mercado financeiro, pra me dedicar única e exclusivamente à criação de conteúdo na internet. Mas as contas não param de chegar, né? Então, se você quiser investir no FFux de alguma forma, durante os nossos vídeos do YouTube, esporadicamente vai aparecer na tela, tá? Pra você escanear o QR Code, já já aparece. Se você achar que tem que fazer, ninguém é obrigado, tá? O conteúdo é pra você consumir gratuitamente. Mas, entretanto, contudo, todavia, se você quiser dar aquela, né, pagar a janta de mais tarde, aí vai aparecer o QR Code, você manda, eu vou ficar muito feliz. Mas me avisa que você mandou, quem é você, se você mandar, porque eu quero te agradecer pessoalmente, assim, quero te falar muito obrigado pra você. Tá ali o QR Code, se alguém quiser, tamo junto, tá? Silas, é o nosso querido United também, joga a gente mais bonita, Ô, que beleza, hein? Bonitinho, vontade de dar um beijinho nele, velho. Legal, gostei. Vitupo, ele mesmo colocou a cabeça dele no Everton aqui, eu acho, ou no Praz, não sei quem que é esse, mas ele tirou a orelha, né? Tá sem orelha, velho. Ah, inclusão, né? É importante, é isso. E Volper, ah, falta o Zeca também ainda, o Volperzão, monstro sagrado, bate muito de fora da área, e Zeca não tá sem foto ainda, mas vai mandar. Esse é o nosso elenco, mano, monstro sagrado. Agora, vamos ver os resultados, velho. É isso. Esse FFUX FC foi uma cagada minha, tá? Era pra ser o Flamenguinho de Guarulhos, então aqui, onde vocês lerem esse FFUX FC, com o negócio do Flamenguinho, é o Flamenguinho de Guarulhos. 6x0 no Flamenguinho de Guarulhos, 7x0 no Brasílis, 11x0 no Barcelona de São Paulo, 13 no Taboão da Serra, 10 no Mauáense, 7 no Mantiqueira, 6x1 no Flamenguinho de novo, 11 no Barcelona, o Barcelona tomou 22 gols nossos, que beleza. Taboão da Serra, 9x0, Mauáense 8x0, Mantiqueira 14x0. Amigáveis, 17x0 no Pequeninos do Jockey, 8x0 no nosso outro time reserva, 4x0 no Flu, 4x1 no São Paulo, 2x0 no Atlético Paranaense. O time faz gol pra caramba, só tomou um gol em jogos oficiais, até agora. Resultados do plantel, ó, artilheiro, artilheiro, Proença, 11 gols em 5 jogos, 4x1 no banco, 8x0 no Cléo, 8x0 no Volper, 6x0 no Lelê, 5x0 no Zeca, 5x0 no Furrum, 5x0 no Muniz, 4x0 no Mized, 4x0 no Henrique, 4x0 no Gostoso, 4x0 no Matheus Arifa, 4x0 no Diego, 4x0 no Batatinha, 4x0 no Luan, 3x0 no Pires, 3x0 no Moreno, 3x0 no Zobin, 3x0 no Everton, 2x0 no Igor Ferreira, 2x0 no Silas, 2x0 no Pedro, 2x0 no Lezinho, cara, quase todo mundo já fez gol, só o Lu Almeida não fez gol ainda, e os goleiros, tá, e assistência também tem bastante, ó, o Amadeu tem 7 assistências, 5x0 no Jogos, o Cléo tem 6, o Leozinho 6, o Pires tem 5, o Henrique Gouveia tem 5, o Gostoso tem 5, o Lele 5 também, Matheus Arifa 5, Diego 5, Everton 5, Moreno 4, Luciano Almeida 4, Proença 3, enfim, e as notas, ó, 9.3 de média pro Pirão, 9.10 pro Evertudo, 9.02 pro Amadeu, 9 pro Cléo, 9 pro Volper, cara, o time tá muito bom, muito God, tática que a gente tá usando, eu baixei, tá, eu baixei, sabe aquela tática do vídeo que eu fiz do Sevilla, eu tô usando ela, eu não quero me preocupar com nada, eu só quero narrar os jogos, e encher o saco da galera, a gente não tem um time titular, tá, como os inscritos do canal é que tão jogando, eu coloquei aqui os minutos pra aparecer na tela, e eu quero organizar por minutos, então todo jogo, quem tem menos minutos vai jogando, a gente vai rotacionando assim, só o Breno que ainda não jogou, porque ele tá com 14 anos no save aqui, eu fiz merda na hora de criar ele, desculpa Breninho, tamo junto, então ele, ele tá com esse, com esse probleminha aí, mas vai dar tudo certo, graças a Deus, com certeza já já ele tá em campo, então a formação é um 4, 2, 3, 1, com dois alas completos, dois extremos invertidos, um ponta de lança, um avançado sombra, dois mesala, e dois defesa bloqueador, cara, defesa com bola, quer dizer, e o goleiro é líbero, o time tá voando, você tem que vir, você tem que curtir, todo dia, 7 horas da noite, twitch.tv barra FFUX, FFUX on fire, passando o salame, em todo mundo, você vai curtir, beleza? E aí venham, né, venham na Twitch pra vocês verem, pra vocês acompanharem, vocês vão gostar muito, tem certeza absoluta, é uma resenha do caramba, é pra jogar de maneira casual, é pra dar risada, é pra tirar sarro de quem perde gol, é isso que a gente tá fazendo, tá? FM pra jogar de maneira detalhista, ficando naquele, por enquanto eu não vou fazer, tá bom? E é isso, espero que vocês curtam, né, o save, espero que vocês tenham curtido esse primeiro vídeo, a gente tá passando o carro, e aí hoje tem live, a gente tem o jogo contra o Brasile, mais a fase final do Paulista, quarta divisão, talvez a gente tenha uma taça hoje, tudo der certo, e aí eu mostro pra vocês amanhã como foi, aí quem sabe da final, eu mostro os gols, se você quiser ver o jogo acontecendo, a bola rolando, twitch.tv.fux, tá bom? Te espero, beijo no coração, tamo junto, deixa um joinha se você gostou, deixa um negativo aí se você não gostou, e até o próximo vídeo, beijinho, fui!